Todos os dias chegam pessoas dispostas a conseguir uma vaga de emprego temporário no RH desta loja de calçados. A Luciana trouxe o currículo e está otimista. São poucas vagas e é muita gente. Muita gente precisando mesmo. Mas assim, é o mês que mais contrata as empresas, mais abre vagas. Então eu tenho certeza que eu vou ser contratada em alguma área, mas eu vou ser. Do outro lado está o João Paulo. Ele trabalha na empresa há dois anos e entrou como temporário. Se dedicou e se deu bem. Subiu de vendedor para a gerente de vendas. Eu entrei com garra, com coragem mesmo, precisando da vaga, pai de família, a gente precisa do trabalho. E aí eu entrei até, nem tinha tanta experiência com calçado. A empresa foi, me deu, abriu as portas para mim. Desde então eu segui plano de carreira, consegui ser efetivado, né? E aí a gente está aqui hoje. A gerente de RH diz que pelo menos 70 novos funcionários serão contratados em toda a rede. 5% menos que no ano passado. Mesmo assim, quem se dedicar terá a chance de ser efetivado. Nós olhamos os valores das pessoas, ética, proatividade, responsabilidade, ousadia, que realmente querem, tem sonhos, tem projetos futuros. Então essas pessoas com certeza vão entrar, vão dar o seu melhor, vai conseguir bons resultados, tanto para ele quanto para a empresa. Esse é o profissional que nós queremos. A época de contratação para emprego temporário já começou. E quem conseguir essa oportunidade já deve começar a trabalhar agora, em novembro. Mas este ano a expectativa é que as empresas ofereçam menos vagas do que no ano passado. É um mercado que está mais cauteloso diante do cenário da economia nacional. Todos ficam na expectativa de ver os resultados das eleições para poder fazer suas projeções de venda, de contratação. Mesmo assim, o Natal é uma época que movimenta muito o comércio. E apesar da instabilidade, o final de 2018 pode surpreender. Haverá um aumento nas vendas, talvez não expressivo, mas em torno de talvez 2%, de 2% a 4% em relação ao Natal passado. Então, quem está em busca de emprego temporário, é só entregar logo o currículo numa loja que esteja com vagas abertas. E torcer para ser selecionado. Pode ser o primeiro passo rumo à oportunidade da vida. É aquela coisa, é levantar cedo, fazer o currículo bem feitinho, bem elaborado, e colocar a cara para bater mesmo. Bater nas portas para que elas possam ser abertas.